Autoridades, lideranças e representantes da imprensa acompanharam na sala Agostinho Cavazotto, da FENAC, a apresentação do relatório de atividades da Companhia Municipal de Água e Saneamento, a COMUSA. O secretário especial de gabinete, Egon Kirchen, representando o prefeito, Luiz Laurman, enfatizou o esforço que a autarquia está fazendo para melhorar a qualidade de vida dos hamburguenses. No relatório, apresentado pelo diretor-geral Mozart Dietrich, foram destacadas as principais ações da COMUSA, entre obras, projetos e demais ações, ressaltando principalmente as melhorias nos sistemas de abastecimento de água e de tratamento de esgoto. O evento faz parte das comemorações pelos 15 anos da COMUSA. Nós hoje informamos uma série de obras que a COMUSA está desenvolvendo, que são necessárias e que têm impactado muito a vida das pessoas, tipo a construção de novas redes de água, substituição de redes antigas, novas redes para levar água a pontos da cidade que ainda não tem água, ou que tem água que não é o suficiente. Às vezes, no verão, falta água nas partes altas, nas partes mais afastadas. A COMUSA está desenvolvendo e investindo muito recurso. Nos últimos cinco anos foram 18 milhões somente na ampliação das redes e modernização das redes de distribuição. Agora estamos com obras para aumentar em 30% o nosso sistema de captação de água lá da beira do rio. Nós estamos criando uma nova estação, já está sendo construída lá na beira do rio, uma nova estação de captação de água e uma adutora muito grande, que vai ter a capacidade de trazer 1.300 litros por segundo lá da beira do rio até aqui em cima. Atualmente, nós bombamos 740 litros por segundo. E estamos aumentando a área de tratamento de esgoto ali na sede da COMUSA, ali na Avenida Coronel Travassa. E estamos aumentando a área de tratamento de água lá da beira do rio.